Música Foi gol, foi gol Gol, laço 1x1 2 Sério? 3x1 Será que eles vão perder? Não foi, não foi Não foi, não foi Não foi Tem que entrar Tem que entrar Não foi Vamos olhar neste momento Olha aí, olha aí, para e olha O gol foi anulado O gol foi anulado, não, foi anulado Anulado Gol, gol Aí, recuperou o gol Gol 4x2 Acabou o primeiro tempo do terceiro jogo do campeonato da rua 2015 E ele está de volta, o nosso juiz e seu filho Tu não aceita, seu pai? Não, não, olha o gol Meu Deus E a galera pira Vai nessa que tem o acusivo de que vai Era pra ter, mas de neve vai embora Mas é Gustavo quem é nós Calma gente, calma Não sabe nem se não, você bota na cara dos caras Aí ó, apareceu, toca Devagar Vamos correndo, por isso que fez Ai ai Tomara que vocês peçam Vai, 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 vai Que é muito difícil Tá quanto de placar hein? Aê Gol, tá quanto? 3x2 4x3 4x3? 5 minutos 5 minutos 5 minutos Filma direto, que é a vaga de preguiça Quem perder nesse jogo está fora do campeonato É a bola deles É a bola deles É a minha É a minha É a minha Ô, 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 vai Meu Deus Quase Olha aí essa mão aí na bola Quatro a três Quase Meu Deus Um minuto neste momento Meu Deus Foi não? Mais um é gol Caraca Agora sim Finalmente 25 minutos Dá pra fazer 5 5 a 3 5 4 Acabou Não Aí, acabou 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 o jogo Ele vai jogar mesmo Paulo Estão eliminados Eu vou jogar ainda E esse jogo ficou igual o jogo passado 5 a 3 Nós descontamos aí com a raiva neles Então, valeu Depois de tantas emoções desse campeonato Vamos direto pra semifinal Que é o primeiro a jogar semifinal Que é o vencedor 1 E o vencedor 3 Que é Gustavo e Aldinei Júlio César e Willian E o quinto jogo Que é Que é o Rio João Vitor E o quinto time Que vem o Breno e o Pedro U Que foi decidir por sorteio E esse cara de fora E foi direto pra semifinal No quarto jogo Que é Gustavo e Aldinei Júlio César e Willian Houve uma traição Que foi Teve um jogo Um dia antes Que o Gustavo traiu o Aldinei Jogando com outro cara E isso é pesado Vamos conferir esse jogo Só que esse jogo não valeu Mas vamos conferir esse jogo em pau Não valeu não esse jogo Já era Enquanto ele chora O pai dele tá no lugar do Aldinei Vai buscar a bola Vai buscar Quase Vai lá, vai lá, Gustavo Tá me marcando? Olha o Diego Vai vim pra final Ah é, tem o Aldinei O Aldinei vai vim Ele é o Zanguinha Caraca Um Gol lá De 25 Tá um a zero Gol Um a um Baixa é pouco Um a um, meu filho Começa o segundo tempo Relaxa Ah não, velho Toma, Gustavo Tá deixando Tá deixando Eles vão nem te pagar Vai Ali, ali, ali Eles estão sendo corruptos Por isso que eu pedi pra não fazer Além de trair o parceiro dele Trai a nação Essa vitória é por pura raça Raça e determinação, né? Não é determinação, né? Nove geladinho pro Diego É raça Ó, o dinheiro já tá aqui, ó Que eu vou dar pra ele O dinheiro já tá aqui, já Olha o gol Grazi Pode não Não pode não Pênalti, pênalti Não, o Gustavo não bate não É pênalti Tá vendo? Vai, vai, vai Tá valendo Um gol eu perdi Falei do Fubu É besta Vai por que aí? Foi pênalti É assim, ó Ficou tudo muito bem, claro Porque as falhas não foram unhas O rapaz errou dois gols, só ele Só ele Ele achado Aqui, ó E o rapaz perdeu o pênalti Só ia três gols E eu fiz um, quatro A bola parou Gol 4 a 2 A não ser um milagre pode salvar os dois Mas se corrompeu, então já era Acabou o jogo O mundo dependia de mim Cuidado que eu fio Tirou o Aldinei Sem mesmo contratar Quem diga eu tirei Tirou Eu tirei Suborno Cadê? Nove geladinhos, Júlio? Isso sim é o Brasil Eu já paguei o meu já Aquilo lá foi armação, tudo marmelada Joguei comprado Os caras sabem nem roubar Quer dizer, sabem roubar Porque a gente perdeu Traíra Traidor O cara se junta com outros times lá E fica traindo Tudo errado Não, eu estava recriando no universo paralelo Os juízes que não tem juízes é ladrão Fica parando no meio do jogo, né? Não tem um pouco Eu joguei e fiz a partida excelente Estava ganhando Não fiz, jovem Eu sabia que eu ia perder? Claro, eu sabia quando você quis trocar Kelvin, você não tem nada a ver com essa história Então por que você fica assim tromentendo? Eu não trai ele não Eu só estou jogando com ele Porque o Adnei não faria isso com você Eu não peço, não tem nada para você Mas o Adnei não faria isso com você Vamos gostar desse garoto aí Que ele é muito chato Meu Deus, eu não aguento não Agora vamos O jogo e mais importante Decisivo Para a sua final O primeiro jogo da semifinal Que é Gustavo, Adnei e Júlio, César e William Confira esse grande momento Desse jogo Começa agora A refeição Do quarto jogo do campeonato da rua Quase A gente vai pegar a bola Uma trave Estreando aqui O nosso golzinho Júlio César te achando Júlio César e seus truques E os travos e seus rebotes Júlio César Júlio César Para fora Que isso? Intriga da oposição Gustavo Quase Dois chutes na gol Dois Fica com esse Fica com esse Vai ganhar Vai ganhar Isso aí Júlio é trollado pela calçada E o Adnei Quase Eles conseguem empatar Eles conseguem empatar Que é? O cara chega Deixa eu tocar lá E acabou Acabou o primeiro tempo Estou cansado? Não Então vai virar Dois Vamos valendo E todo mundo está perdido